Galera, hoje nesse novo vídeo estou com esse Citroën C4, esse carro não está abrindo porta-malas pela chave do carro e nem pela maçaneta externa. Logo em seguida então vou mostrar com vocês o defeito e como resolver. Então galera, hoje estou com esse Citroën C4, o cliente trouxe esse carro aqui na loja, ele não está abrindo mais porta-malas nem pela maçaneta aqui, no caso tem um botãozinho aqui dentro, não está abrindo, e nem pela chave, que essa chave aqui tem um botão de abrir porta-malas. Então vou ter que abrir ele manualmente aqui no sistema de segurança, tem que ter os bancos. Aqui galera, tem um macetezinho na tranca para a gente poder então abrir esse porta-malas em caso de emergências. A gente vai usar uma chave mais fina, uma Philips, uma fenda. Aqui tem um pequeno buraquinho do lado da tranca aqui do porta-malas, a gente vai empurrar a chave então em direção no meio do porta-malas, dessa maneira aqui, quer ver? Empurrando no meio, vai destravar então a tranca do porta-malas. Basta empurrar o porta-malas para cima que vai dar destravado. Vou mostrar mais uma vez com o porta-malas aberto aí, esse pequeno macete, se por acaso acontecer aí no carro de vocês. Com o porta-malas aberto, agora dá para mostrar um pouquinho melhor esse funcionamento desse sistema de segurança aí. Eu vou trancar essa tranca aqui novamente, só para poder mostrar então esse pequeno buraquinho aqui de segurança, vamos dizer assim, para abrir esse porta-malas em caso de emergência. Tranquei aqui a tranca, vamos colocar uma Philips fininha e vamos empurrar ela na direção do meio do carro, né? Para o meio da tranca que vai abrir então essa tranca do porta-malas. Então aqui galera, não está funcionando, não está nem dando sinal. Vou tirar esse forro fora, as presilhas, para poder então chegar na fiação, para fazer os testes dessa tranca. Com o forro desmontado, eu tirei as presilhas, vou fazer os testes então com uma caneta de polaridade de LED, né? Ela testa positivo e negativo para fazer os testes. Primeiramente aqui, temos aqui o fio do sensor. O fio branco aqui do sensor, onde aperta o botão, ele tem que ficar negativo ao apertar. Podemos ver que está funcionando então o sensor aqui da tampa, ele está mandando negativo então para a abertura. O fio branco então vem em pulso negativo. Aqui galera, temos também o fio branco, que vai ser esse primeiro fio aqui. Esse fio branco galera, ele é o sensor aqui de abertura. Como a tranca é aberta, ele tem que estar negativo. Se a gente trancar então o porta-malas, a tranca aqui novamente, ele vai dar um leve retorno positivo. Então esse primeiro fio branco é o negativo do sensor. Temos aqui também o fio verde com lista amarela, que é padrão desses carros, que é o negativo. E o outro fio vai ser então o positivo aqui. Então o amarelo, se me engano, se conectou até numeração. Depois eu vou mostrar pelos números para vocês aí. Então o branco sensor de porta-malas, o verde com lista amarela negativo. E o fio meio amarelado, ele vai ser então positivo do motor. Ele tem que vir positivo toda vez que eu apertar o botão lá no porta-malas ou quando eu apertar o teto do comando. Então a gente vai fazer os testes aí. Esse branco então, como eu disse antes para vocês, ele vai dar um retorno positivo, ele vai ser o negativo então para mostrar que o porta-malas está aberto. O do meio então, negativo. E esse primeiro fio aqui, que é meio amarelado, um amarelo bem apagado, ele tem que vir positivo ao apertar o botão aqui no telecomando de abertura de porta-malas. Ele não está vindo. E aqui tem a numeração, a gente vai olhar também. Número 1, que vai ser o amarelo. O 2, o verde. E o 3, o branco. Então esse número 1, que é o amarelo aqui, que é meio apagado, como eu disse, ele tem que vir positivo. Ele não está vindo, nem dando nenhum sinal aí como a gente está vendo aí. Eu vou seguir esses fios antes de chegar a testar os fusivos. Eles costumam focar muito aqui nessa dobradiça, vamos dizer, nessa borracha, porque é uma parte que movimenta bastante. Mas primeiramente, antes de testar lá, eu vou pegar a caneta e vou testar o fio diretamente aqui embaixo no conector. Esse amarelinho aqui, que vai para cima, podemos ver que já está com um sinal diferente. E ao apertar então o botão do porta-malas, podemos ver que está vindo o sinal. Então, provavelmente, vai ter apocado o fio lá em cima, naquela dobradiça mesmo, onde o chicote mexe toda vez ao abrir o porta-malas. Então vamos tirar essa borrachinha fora para ver se realmente quais fios estão rompidos. Se tem um rompido, pode ter até mais fios apocados aí. Na parte de baixo está tudo ok, como podemos ver aí. Aparentemente tudo ok. Nessa parte de cima, vamos dar uma olhada também nos fios. Vamos puxar um para um, ver se tem algum arrebentado. Infelizmente, na linha Citroën, Peugeot, os fios nessa parte aí, Ford também tem algumas versões de casa. Esses fios não são os melhores, infelizmente. Vamos puxar os fios aqui, vamos ver se tem algum arrebentado. Então, o amarelo já está arrebentado. Esse amarelo, então, é do motor mesmo, como a gente testou antes aí. Temos aqui o outro fio pocado também, que não sei o que faz aqui, mas deve ser algum sensor, se não me engano. Então, vamos ver que os fios estão pocados realmente aí. O que eu fiz aqui? Troquei todos os fios com os fios com melhor qualidade. Soldei direitinho. Não adianta eu me andar eles novamente no meio, porque vai colocar novamente lá no mesmo local. Troquei os fios, passei uma fita de tecido em tudo. Troquei todos os fios por quê? Vou mostrar, então, os fios velhos. Como que eles ficam? A linha Citroën realmente peca muito nesses fios. Mas os problemas elétricos são esses fios podres que eles usam. Está vendo esses fios aqui? Como que estão todos já oxidados? E o conector branco lá embaixo, que eu mostrando isso para vocês, vão ficar de olho nele também, que também já vi uns com oxidação aí nessas pontas. Com o fio já trocado, basta a gente montar o forro depois. Vamos então fazer um teste e ver se está funcionando corretamente. Ao apertar aqui, também já está funcionando. E também, pelo pelo comando, também voltou a funcionar corretamente como tem que ser. Esse motor é bem difícil de estragar. A maioria das vezes, o problema é a fiação, galera. Então, espero que tenham gostado desse vídeo hoje, dessa dica aí, dessa linha Citroën. Se vocês gostaram desse vídeo, peço para se inscrever no canal. E também deixe aquele like para fortalecer nosso canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus